Entidades ligadas à segurança da mulher realizar uma tarde de conversa sobre o tema. Doutora Franciele Albergoni de Souza Vaires, juíza de direito da Vara da Infância, Juventude, da Comarca de Pato Branco, conversou com as mulheres presentes no Céu das Artes nesta quinta-feira. Essa é uma mobilização de alguns órgãos, como o SEJUSC pelo Poder Judiciário, Conselho Municipal de Direitos da Mulher, Instituto Plural, Conselho da Comunidade, todos visando ali promover a paz dentro das relações familiares, dentro das relações domésticas. A gente acredita que com a pandemia, desde 2020, o número de violência contra mulheres e crianças, que são pessoas hipossuficientes, tem aumentado consideravelmente e haja uma negligência ali da comunicação aos órgãos competentes. Então, esse tipo de evento serve para lembrar quais as formas de violência que podem existir dentro do núcleo familiar e também lembrar que tem órgãos de proteção sempre à disposição para auxiliar essas pessoas, mulheres e crianças que são vítimas de violência. A juíza reforça o ato de denunciar, que preserva a identidade do denunciante. A gente aqui começou orientando as mulheres, dizendo que qualquer denúncia, você que é vizinho, você que não precisa se identificar, diz que sem, ligue número 100, denuncie qualquer forma de violência contra a criança, contra a mulher, que você não seja conivente, não precisa se identificar. Essa denúncia, eu estava explicando aqui para o pessoal, ela vai lá para Brasília, depois ela é encaminhada para cá, não tem como rastrear a pessoa que fez a denúncia.